Olá, amores! Tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que vocês têm muito interesse, vocês me pediram bastante, que é pra falar desse aparelho celular aqui, desse Xiaomi modelo A9. Bom, esse vídeo é especial pras maquiadoras, né? Pra falar um pouquinho mais sobre questão de foto de maquiagem. E eu sempre falo pra vocês que é muito importante vocês saberem tirar boas fotos pra que vocês consigam divulgar e vender mais o trabalho de vocês, né? E aí muitas vezes eles falam, ai, mas meu celular é horrível, meu celular é ruim, meu celular é muito baratinho e tal, não sei o que. E aí já faz um tempo que eu venho falando e venho provando também pra vocês que a gente pode sim fazer boas fotos mesmo com celular que não tenha a melhor qualidade, aquele celular, iPhone, que são os últimos, né, da última geração. Então, quando eu comprei esse celular aqui, ele custou 730, 740 reais, uma coisa assim, eu pensei, vou tirar fotos com ele e quero mostrar pra elas que quando você sabe usar a luz direitinho, usa um bom enquadramento, enfim, você consegue fazer uma foto boa, tá? E não precisa necessariamente ter o melhor celular. E aí eu tirei essas fotos, fiz as minhas maquiagens, fui tirando foto, postei lá no Instagram e vocês gostaram muito, fiz enquetes, fiz testes, então hoje eu tô aqui pra falar mais sobre isso, os pontos positivos e negativos desse celular, se vale a pena ou não, e mostrar também resultados que eu tive com ele, tá? Então, se você gostou aí do tema do vídeo, já deixa o seu like e presta atenção aí em todos os pontos pra você poder concluir se vale a pena pra você ou não. Então, vamos começar a falar dos pontos positivos desse celular aqui. Bom, é um celular barato, né? É um celular que não tem um custo alto assim, não é um celular de mais de mil reais. Hoje é difícil a gente encontrar um celular bom que seja nessa faixa aí de 700 reais. Eu mesma não achei que eu encontraria, né? Mas a Xiaomi é uma marca que veio aí com tudo, tá cada vez mais famosa e eles têm qualidade de aparelho muito boa, tem bom processador, boa câmera, né? Então, como eu procurava um celular mais simples, porém não tão ruim, digamos assim, que eu não quis um de, tipo, 300 e poucos reais que a gente até encontra, eu decidi comprar esse Xiaomi aqui. Então, ele é um celular barato, né? Custa nessa faixa aí de 700 e poucos reais. Eu comprei pelo Mercado Livre, compro muita coisa por lá, então pra mim é fácil, né? Porque depois se eu não gostar eu posso devolver, então fica essa dica aí pra vocês também. E é um celular que tem uma boa durabilidade de bateria, tá? Que isso foi uma pergunta que vocês me colocaram ali. E a qualidade da câmera dele é boa. É bem boa, até me surpreendi. Eu achei assim que eu consegui fazer fotos muito bonitas com ele. Tem a opção de foto normal e tem até a opção de retrato, o modo retrato, que é aquela opção de desfocar o fundo. As primeiras vezes que eu tirei foto, eu não consegui usar muito bem esse modo retrato, mas depois eu fiz algumas que eu consegui e eu achei que ficou muito bonita. O que é o mais importante na hora de você tirar foto com qualquer celular, tá? É você limpar bem a câmera na hora de fotografar e você ter bastante firmeza na mão. Quando você consegue tirar a sua foto com firmeza, você consegue ela mais nítida, numa melhor qualidade. Então eu percebi assim que ele tem um foco bem sensível. Então se você ficar tremendo muito, não prestar atenção na hora de fotografar, você não vai conseguir uma foto tão boa. Mas se você prestar atenção ali, se concentrar e segurar o celular com as duas mãos pra tirar foto, você vai fazer uma foto boa, vai conseguir fazer uma foto boa, tá? Muitas pessoas na hora de tirar foto, faz isso daqui. Segura o celular e vai com a outra mão apertar o botão. E isso é um problema, porque quando você faz isso aqui, você acaba tremendo o celular, né? Então não indico vocês fazerem. O ideal é você segurar ele com as duas mãos assim e você ir batendo a foto com o dedão, tá? Firmeza na mão, cuidado pra você não ficar tremendo. Então os braços, tudo bem firminho. Isso você já vai garantir que você vai conseguir uma boa foto com esse celular ou com qualquer outro também, que essas dicas todas vão valer, né? Então a qualidade da câmera pra foto é muito boa, tá? O processador desse celular aqui, ele não é um processador ótimo, aquela coisa assim top de linha, né? Porque quanto mais barato o processor, enfim, todas as configurações, né? A qualidade do aparelho, ela vai diminuindo. Porém, ele é um celular que roda bem programa de edição. O que que eu utilizo? Eu utilizo o Lightroom. Então eu instalei o Lightroom nele, instalei assim todos os aplicativos pra ver. E o Lightroom funciona muito bem. É claro que ele não é tão rápido, um celular assim que vai ser rápido, igual, por exemplo, o meu que eu tenho, que é o iPhone 11 Pro Max. Mas você consegue trabalhar bem nele, né? Só você ter um pouquinho de paciência ali. Às vezes quando você abre o aplicativo, ele demora um pouquinho pra carregar, você coloca um efeito, ele demora uns segundinhos ali pra aplicar o efeito, mas você consegue tranquilamente editar essa foto e fazer, ter um resultado, uma foto muito boa, uma foto bonita, tá? Eu vou pedir aí pro Rafa colocar pra vocês algumas fotos que eu fiz com ele agora, editadas pra vocês verem. Pra mim, gente, a edição, assim, ela é essencial em fotos de maquiagem, porque independente do celular, se ele for mais baratinho, se ele for mais caro, você nunca vai conseguir um efeito 100% real do que você tá vendo ali. Então a edição, o tratamento, ele vem pra deixar a foto mais real, né? Vocês falam muito, ah, eu fiz a maquiagem e ficou tão linda, mas quando eu tirei foto não parecia as coisas das minhas sombras reais e tal. Então a edição, ela vem pra isso, pra tratar a sua foto, deixar ela mais bonita, deixar ela mais chamativa e vender mais, né? Mais parecido com o que a gente vê pessoalmente, que a gente vê toda aquela beleza, tá? Então super dá pra você fazer ali a edição utilizando o aplicativo Lightroom, que é um aplicativo muito bom aí pra editar as suas fotos, tá? E agora os pontos negativos, então, né? Bom, eu acho que um dos principais negativos é que pra vídeo esse celular não é bom, tá? Infelizmente não tem nem comparação, não sei por que que dá tanta diferença, né? Da câmera, da foto, no caso, pro vídeo. No vídeo ele perde muita qualidade. Então, não é um celular, assim, que eu diria que é ótimo pra você gravar vídeos e tutoriais. Ah, Bárbara, não dá pra fazer? Dá pra fazer. Ó, vai até passar aí pra vocês um vídeo pra vocês verem mais ou menos como que ele fica. Claro que dá pra fazer, né? Nossa, eu tenho alunas que tem Xiaomi ou que tem outros celulares que não tem uma qualidade tão top assim. E fazem vídeos, dá pra fazer, tranquilo. Mas ele não vai ter aquela qualidade, aquela nitidez, tá? Ele vai perder, assim, um pouquinho dessa nitidez mesmo que a gente gosta de ver através dos vídeos, né? E ele também é um celular que não fica bom pra gravar stories, tá? Então, se você vai pegar o celular ali e vai gravar stories, ele vai perder bastante qualidade de vídeo, que já não é boa, né? E ainda ele, eu sinto que ele fica com efeito meio travadinho, sabe? Então, pra essa parte do vídeo ele não é um celular legal. Então, conclusão do vídeo, né? Vale a pena ou não vale a pena? Eu acho que você tem que analisar se vale a pena pra você, tá? Se você é maquiadora hoje, é muito importante que você saiba que pra você divulgar o seu trabalho, pra você gerar o desejo no cliente em consumir, querer contratar você, você tem que ter fotos do seu trabalho lá no seu Instagram. Você precisa divulgar, né? Então, foto, existem as fotos que vendem o seu trabalho, que chamam atenção, que brilham os olhos das pessoas. Você tem as fotos que não vendem, né? Que geralmente são as fotos de má qualidade, as fotos que não aparecem a maquiagem, enfim. Então, se você tem um celular hoje que é muito ruim pra foto e você não tem condições agora, ou nos próximos meses, de investir num celular melhor, talvez este seja uma boa opção, tá? Agora, se você, ah, não, eu acho que em seis meses eu já consigo, enfim, guardar um dinheiro pra investir num celular melhor, aí é uma coisa se pensar se vale a pena esse daqui ou não. Mas, se você tá precisando muito de um e que você não pode gastar muito, esse pode ser uma boa opção. Você vai conseguir fazer boas fotos com ele, você vai conseguir editar e vai poder postar fotos bem bonitas do seu trabalho, tá? Então, é mais por esse caminho que eu acho que vocês têm que analisar se vale a pena, né? E levar em conta todos os prós e contras que eu coloquei aqui nesse vídeo, tá bom? Agora, uma coisa, assim, muito importante pra qualquer pessoa que tá me assistindo, que tem qualquer aparelho, de repente esse ou outro, né, tá pensando em trocar, é quando você sabe tirar boas fotos, ou seja, sabe enquadrar bem a sua cliente ou a sua modelo, sabe utilizar a luz a seu favor, tá? Sendo luz artificial ou luz natural que vem da janela. Quando você sabe editar a sua foto, você pode melhorar ela muito, 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 muito. Da água pro vinho, tá? Então, se você tiver esse tipo de conhecimento, você pode, às vezes, com o teu próprio celular que você tem aí, que você acha que é muito ruim, que é uma porcaria, como vocês falam, dá ainda pra melhorar muito, você tendo esse tipo de conhecimento, tá? Então, pra quem aí quiser entender um pouco mais sobre isso, fotografia e tal, eu vou deixar aqui pra vocês o meu curso de fotografia pra maquiadores, que eu fiz pensando em todas as necessidades de vocês, tá? O curso é um curso acessível também, eu vou deixar aqui na descrição, aqui nos comentários, pra vocês poderem acessar lá e adquirir o curso pra melhorar aí nessa questão das fotos de vocês. Lá eu ensino tudo o que vocês precisam saber sobre luz, sobre como tirar foto com o seu celular, como editar a foto, tá? Pra ela ficar bem bonita e bem atrativa, brilhar os olhos aí das suas clientes e elas terem mais vontade de contratar você, tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. e deixe um comentário aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber algo sobre esse aparelho aqui, tá? E também sugestões e vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!